A gente seguir girando com a nossa reportagem, mais uma vez ao vivo Brasília, Luciana Verdolim. O governo estuda pagar famílias para abrigar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, segundo o recém-nomeado ministro extraordinário da reconstrução do Estado, Paulo Pimenta. E a Luciana Verdolim vai explicar para a gente como é que vai fazer para pagar, como é que vai funcionar esse pagamento para quem abrigar gente que está sem abrigo lá no Rio Grande do Sul. Diga lá, Luciana. A proposta, o Colombo, segundo o ministro, ainda precisa ser aperfeiçoada, ser amadurecida. Mas os abrigos, eles são um dos grandes problemas que a gente está vendo lá na região. Os abrigos são improvisados, as pessoas não estão bem acomodadas. Só para se ter uma ideia, foram 2 milhões de pessoas afetadas de alguma maneira e de 200 a 300 mil pessoas em abrigos. E esses abrigos, vai ser necessário buscar uma solução até que essas pessoas possam ser reacomodadas. Uma das possibilidades é exatamente essa discussão em torno da possibilidade de famílias que hoje já estão ajudando, por exemplo, na alimentação, já estão fazendo a parceria, a sociedade como um todo está atuando para socorrer essas pessoas. Aí o ministro disse o seguinte, há veículos de comunicação, é que uma das ideias pode ser exatamente você pagar pessoas para abrigarem aí quem perdeu a sua casa. Hoje, só para se ter uma ideia, o custo é de 20 mil reais a cada 50 pessoas. Daria aí mais ou menos 400 reais por pessoa. Se uma família abrigar quatro pessoas, ela receberia 1.600 reais para ajudar nas despesas mensais. Não se sabe ainda, é preciso, de acordo com o ministro, avançar na discussão de como ficaria, por exemplo, a alimentação, se entraria nesses 400 reais. Porque hoje os abrigos recebem 400 reais por pessoas, mas a alimentação é separada. Muitas vezes está sendo oferecida por grupos da sociedade que fazem também a marmita solidária. Então, tudo isso está sendo analisado, está sendo discutido internamente. Não há ainda uma definição, mas o ministro diz que pode ser uma solução para ajudar nesse momento complicado, porque muitos locais que hoje são abrigos, eles precisam ser desocupados para voltar à normalidade nas cidades. A avaliação que se faz é de que é preciso uma solução e uma solução rápida. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasil.